Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com uma caixinha da felicidade. Fiz umas comprinhas, é a primeira vez que eu conto com essa pessoa, é um rapaz de Curitiba e as plantas, pelo que eu vi no álbum deles, é muito linda e eu quero compartilhar com vocês. Então, fiquem aqui comigo, vamos ver essa abertura de caixinha. Vamos ver se eu consigo colocar esse celular aqui no suporte para a gente poder abrir essa caixinha. Bom, aqui está a caixinha, já abri para poder agir isso um pouco e vamos ver. Está bem embalado. Vou tirar um pouco de papel. Ai que lindo, olha gente, olha o tanto de vasinho que ele mandou para mim, que maravilha. Todas identificadas. Eu achei essa ideia da colherinha muito legal, porque eu já uso essas colherinhas aqui para poder identificar minhas plantas, né? Então, vamos ver. São plantas que às vezes eu não tinha ouvido nem falar, não sabia a identificação delas, não sabia, não conhecia. Fiquei conhecendo lá. Achei muito legal a forma dele identificar. Está muito bem embalado, um preço muito bom. Vou deixar o contato dele aqui, para se alguém quiser. Ele vende pelo WhatsApp. Tem um grupo no WhatsApp, ó. Essa daqui é uma Gonzales Argentina. Olha, depois eu vou mostrar para vocês de pertinho. Mas olha que linda. Não sei se a iluminação vai estar boa. Vou deixar a coisa de identificação aqui. Deixa eu acender a outra luz aqui. Acho que melhora um pouco. Mais uma. Essa é a Blue Frius. Também não tinha ouvido falar nessa Blue Frius. Achei ela linda. Achei ela linda. Uma amiga minha comprou e me falou. Eu fui olhar. Achei lindíssima. Olha como é embalada. Muito bem embalada. Ela é cinza. Olha que linda. Bem cinza. Essa tem pouquíssima raiz. É uma emoção muito grande, né? Quando a gente recebe essas plantinhas. Principalmente plantas que a gente não conhece. Deixa eu ver a identificação dessa. Ah, é a Liz. Liz. Linda também, ó. Olha como que é bonita. Exergiada. Olha a etiquetinha. Essa aqui é a Pagoda com Redrops. Eu já tinha visto. Essa eu conhecia. Já tinha visto. Mas ainda não tinha. Aí. Tem as carunculas igualzinha da Redrops. Olha que linda. Bem coloridinha. Olha. 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 Essa. Ai, essa eu apassionei por ela. Achei linda, linda demais da conta essa daqui, ó. É Marble Mask. Não sei se a pronúncia tá correta, mas ela, adulta, é um escândalo. Um escândalo de bonita. Linda demais da conta. Vamos ver se ela... Ela vai... não deve tá assim tão bonita, porque quando ela fica adulta... Ah, mas tá linda. Olha que espetáculo. Depois eu vou mostrar de pertinho, porque eu acho que... Não sei se essa câmera frontal é muito boa pra se ver, mas olha aí. Ela é cinza, tem carúnculas, mas mancha e ela vai ficando manchada. Ó, um pote nove, mais ou menos. Marble Magic. Gandiva, Gandiva. Essas são plantas, gente, que eu não tinha... Tem plantas que eu nunca tinha ouvido falar. Eu gosto de comprar essas plantas, que eu nunca ouvi falar. Eu gosto de coisas diferentes. E todas num tamanho bom, não muito pequena, nem muito grande, porque se não, muito grande, a gente não dá conta de pagar, né? É caro. Então, eu prefiro uma planta mais... Mais em conta. Ó, Gandiva. Olha que linda. Depois eu mostro pra vocês elas plantadas, atualizo, se alguém quiser ver. A Neuza, eu sei que vai gostar de ver, né, Neuza? Porque você gosta de ver a atualização. A Papageno. Essa aqui eu já tenho, eu comprei porque ela tava num preço bom. E a minha tá demorando pra dar mudinhas e tem muita gente me pedindo Papageno. Então, eu comprei essas mudinhas. Vou plantar, deixar elas ficaram um tamanho um pouco maior, né? Porque elas eram bem pequenas. E vou disponibilizar no meu catálogo. Ó. Bem pequena. Mas não tão pequena também, ó. Um pote nove, mais ou menos. Essa é a Gila com Topsy Turb. Gente, eu pirei nessa menina. Achei maravilhosa. Não é uma planta muito barata, mas é uma planta maravilhosa. É claro que agora ela tá pequena, né? Quando ela tiver maior, ela vai tá num espetáculo. Ó. Não dá pra ver a beleza dela, não. Ela é lindíssima. Tomara que ela desenvolva bem rápido, porque a Topsy Turb é boa de desenvolver. A Gila já é mais lenta. Vamos ver qual que ela vai puxar. Essa aqui. Essa aqui. S. Comix Tom. Não me lembro. Vamos ver. Ah, tá. Lembrei. É um sédum. Olha que show. Achei super diferente. Ele lembra um pouquinho aquele... Eu acho que Jelly Beans. Eu tenho ele, o outro. Tá meio embaçadinho, mas eu achei maravilhoso. Comix Tom. Não sei a pronúncia, gente. Se tá correta. Mas... Ah, e essa aqui eu achei super interessante, porque eu nunca tinha ouvido falar em Mona Lisa de Babado. E a Natalina me mostrou a dela. Achei muito bonita. Então, eu comprei umas mudinhas. Não comprei grande. Essa aqui é pequena. E eu achei simplesmente maravilhosa. A Mona Lisa já é linda. Agora, essa Mona Lisa de Babado. Que show. Achei um espetáculo. Nossa, a coloração é linda, hein? Já tem um bebezinho... Ah, não. É porque eu comprei duas. Duas mudinhas. Olha que coloração diferente. Ela é lilás. Ela puxa pro lilás. Olha que show. Eu tinha comprado duas. Por aqui. Aruba. Maruba. Aruba. Maruba. Maruba. Eu já vi muito nos canais de amigos, em Jardim de amigos, essa Maruba. Acho ela linda. Olha que show. Olha. Eu já ouvi falar que ela é da carúncula também. Cinderela. Comprei a Cinderela. Cinderela 2. Então, deve ter a 1, né? Tem que dar um jeito como virar a Cinderela 1. Olha só a coloração também dessa Cinderela. Linda, 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 linda. Minha Cinderela. Vamos deixar a Cinderela aqui. Mariana. Essa aqui vai entrar pra aquela minha lista de suculentas com nome de pessoas. Então, a Mariana eu não tinha ainda. Tenho Elisa, Juliana. Agora comprei a Mariana. Olha que linda. Esse aqui é um verde. Depois eu abro. Ah, gente. Essa daqui eu apaixonei nessa menina. Chama Moema. Moema Argentina. Uma cor. Vamos ver se a cor é a mesma que estava na foto. Mas é um espetáculo de menina. Nossa, vem muito papel. A cor não está ainda. Ela é bem verde. Mas aqui ela não está verde, não. Vamos ver. Essa aqui é a rainacada com... É uma híbrida de rainacada com milkway. Eu achei lindíssima. Eu achei lindíssima. Essa... É que é velha. Achei um espetáculo. A milkway é muito bonita. A rainacada também. Então, mistura da Azuzzi com espetáculo. Nossa, essa é lindíssima. Olha aqui. Olha que show. Muito linda. A Godzilla. Eu não tinha ainda a Godzilla. Agora eu comprei a Godzilla. Eu tenho... É... Uma híbrida Godzilla com alguma coisa que agora eu não me lembro. Mas a Godzilla pura e simples não tinha. Olha que show. Muito bonita. Godzilla. Godzilla. Diaguitas. Diaguita... É... Diaguita. Vamos ver a Diaguitas. Diaguita. 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 Tá escuro, gente, porque é de noite. Como vocês sabem, eu moro na chácara, então as plantas chegam na cidade, no serviço da minha irmã. E a hora que ela chega do serviço, é que ela traz pra mim. Por isso que tem que ser à noite. Olha, de aguitas. Outra papagena. Nossa, eu não vou abrir não, porque vocês já viram a papagena, porque eu comprei duas papagena. Esse é um brinde que ele mandou. Vamos ver aqui. Híbrida Redorcida, gente, eu vi ela lá, achei lindíssima essa híbrida Redorcida, achei um espetáculo. Vi ela no catálogo, e agora eu tenho também. Que lindinha. De uma cor muito bonita. Não vai dar pra ver não, e tem. E é cristata ainda, gente. Olha que espetáculo. É cristata. Amei. Não gosto de perder a identificação. Um outro brinde. Rutijane. Brinde. Nossa, essa Rutijane também é linda. É outra que vai entrar naquela de nome de pessoas. De nome composto. Rutijane. Maravilhosa. Uh, espetaculosa. Uh, espetaculosa. Ainda é daquelas de babadinho, ó. Rulózinha. Olha que linda. Amei. Outro brinde. Veio três brindes. Paul, bunny, pariegata. Essa eu nem conheço. Gente, que legal. Ganhei três brindes. E nenhuma delas eu tenho, tá? Nenhuma. Essa Rutijane, eu não lembro se eu já comprei ela. Olha. Mas eu acho que não. Olha que diferente. Olha que show. Aqui. Agora os vasinhos. Olha. Vasinhos de isopor. Que dez. Gostei. Agora eu vou pegar vocês aí pra me mostrar. Só um minutinho. Olha agora. Vista por outro ângulo. Eu acho que essa câmera é melhor, ó. Olha que show. Lindonas. Não vou pegar cada uma nas mãos, não. Mas essa aqui, gente, é apaixonante. Olha só como ela é linda. Maravilhosa. John, eu amei. Gostei demais. Falta abrir a página. Gostei muito dos brindes, tá? Muito obrigada. E, gente, o que vocês acharam dos meus recebidos? Vasinho de isopor. Amei. Gostei demais. Super diferente. Então, me diz aí. O que vocês acharam? Vocês gostam de ver plantas de... É, vídeo de recebido. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam. Por isso que eu estou fazendo. É muito bom a gente compartilhar com vocês as nossas aquisições também. São plantas diferentes. Às vezes, tem pessoas também que nunca tinham ouvido falar, né? Como eu. Que aqui tem plantas que eu... A maioria nunca tinha ouvido falar. E... Vim no álbum. Gostei. Fiquei encantada. Estão lindas. Maravilhosa essa aqui. É um show de lindíssima. Espetáculo. E aí, depois eu vou trazendo atualizações pra vocês. Tá, gente? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais esse recebido. Deixa aí os comentários de vocês. Vou curtir. E diz pra mim como... O que vocês acharam? Qual dessas vocês conhecem? Que é muito importante a interação de vocês. Tá, gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.